Fala aí galerinha do YouTube, estamos começando mais um novo vídeo do canal Envide Graub Então vamos entrar hoje no nosso mundo, vamos mostrar como ele está E vamos construir um pouquinho também Pra ver como está E algumas pessoas também vão conectar no meu mundo, né? Calma aí gente, tá gerando o mundo Pronto Nossas construções foram inspiradas na Rússia Como vocês percebem tem até uma bandeira aí, né? Espera aí, eles vão se conectar Só um segundo gente Débora entrou no jogo, vamos ver agora Vem pra bandeira Débora Tô indo Mas essa também Bandeira, né? Bandeira Ai Nossa gente Tô me perdendo aqui É ao contrário Débora Ai eu tô me perdendo, tô falando, tá muito grande Tá muito gritando, não é grande Eu me perdi Fica bem na minha frente, tá? Olha lá Vira pra minha frente Débora Essa é a Débora Oi, falou? Tudo bem gente? Oi, meu nome é Débora E eu quero mostrar pra vocês o nosso mundo Moisés Moisés E aí? E aí galera O que é isso? Minha Zabutma e sim Eles estão assim porque eles estão doizinhos, tá gente? Então tá, vamos começar a mostrar o nosso mundo Vamos mostrar a casa Vem gente, me seguem Calma Essa foi a nossa casa Bem arquitetônica a Rússia, gente Que ele construiu Fala logo assim Eu construí ela É baseado em... Porque ele não aceitou a ajuda, gente Ele não aceitou Ele não aceitou Gente, eu não enfeitei por dentro Mas por fora ela tá muito boa Ele não quis que a gente ajudasse ele Vamos entrar lá dentro Tudo, 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 tudo Vamos entrar Ela ficou enorme, gente Ah, vou entrar logo Vocês estão demorando demais Olha aqui, tem umas luzes Pera aí, gente Ai, eu tô com pressa Eu quero sentar, gente Eu tô cansada Gente, aqui tem uma sala de stall Que vocês estão percebendo Cadê Moisés? Uma TV aqui, ó Pra gente assistir Eu não tô assistindo, não Eu tô sentada Tem uma sala de conversa Calma, Moisés Eu quero assistir A Globo Vamos assistir TV Globinho Aqui, gente Tem uma caixa de som Gente, vamos entrar aqui Aqui, ó Tem um salão Eu não sei Débora, para com isso Pra gente negociar Aqui também tem Aqui a gente tem a garagem Aquela parte Aquela parte meia doidona Aqui, ó Eu tava começando a fazer ela aqui Mas eu parei Mas só que vai ficar muito show Vou construir um carro Bem aqui dentro da garagem Que vai ficar bem show Bem massa Tá lindo Vamos agora lá Para outros cômodos Gente, eu tô aqui em cima Vamos lá Vamos lá pro segundo andar Olha aí, gente Tem uma escada, ó A gente sobe aqui A gente vai direto Para o outro cômodo Olha aqui Aquele cômodo Que tem só vidro Aqui em cima Na parte, ó Vocês percebem Ficou bem show Essa parte aqui Eu vou encher ela de luz Vai ficar tipo um bloco Mas eu tô tentando Para ir para cá Débora, tá lá embaixo ainda Débora, tá lá embaixo ainda Débora, tá lá embaixo Calma Me segue, mas é isso Olha aqui, gente Tem um corredorzinho Ali tem a bandeira da Rússia de novo Depois fica falando Que eu não ando rápido A gente ali construiu um hospital Foi Débora que construiu esse hospital Mas ela ficou com preguiça De fazer o teto e eu fiz Ai, meu Deus Vocês estão me assustando É, eu vou lá pro hospital Eu tô doente Olha aqui, gente Eu quebrei minha perna Olha, gente O povo que é tão patriota Que eu fiz até bandeiras, né? Olha, gente Ficou muito show Com luzes aqui embaixo Mas assim Eu vou enfeitar elas E depois eu vou mostrar pra vocês O tanto que vai ficar chique e massa Então, vamos lá Eu estou rodeando aqui Calma aí Já pode ir pro hospital já Já tô olhando o hospital Vamos pro hospital Eu tô quebrei minha perna Ok, gente A gente fez uma rua Ficou muito show Gente, eu quebrei minha perna Me ajuda Uma rua, uma calçada O que você tá capulando de casa? Esse foi o hospital dela Ou seja, a Débora Tinha que ter o hospital dela Com a coisa verde aqui Porque tem um hospício também, tá, gente? Vamos entrar lá dentro Eu tô dentro do meu quarto Ó, como vocês podem ver Não tem nada por dentro ainda Porque a gente ainda vai construir Ai, eu tô sofrendo Gente, olha o tanto que ficou grande Gente, eu tô dentro do quarto Eu tô sofrendo aqui Ninguém vai me visitar É o hospital das grupos Ó a Débora aqui Socorro Eu tô com a perna quebrada Me ajuda Aí, aí, bora logo Vamos lá Vamos seguir a gente Eu quebrei minha perna Não, a pagueja branca Ah, eu vou orar agora Vamos Qual mais é isso? Cadê mais é isso? A branca, né? Vai na frente mais é isso Vamos até Ah, vou na frente? Eu vou, é, já tô aí Deixa eu ver pra vocês Gente, fecha as portas Senão os animais vão entrar Diga, dig, dig, dog Eu vou orar, gente Não posso nem mais orar Vamos lá Aqui, gente, tem uma igrejinha russa Que nós fizemos, ó Ela ficou muito show Olha em cima dela Que nós fizemos? É isso aí É a mais simples de todas, né? Até agora É Mas eu fiz o poder Lembrando, gente, que o império Não se faz só de grandes construções Tem as pequenas É, uma boa Adorando, gente Não posso nem mais orar Gente, ali tem um pastor, né? Um sei lá Um padre Um padre ortodoxo É, ortodoxo Que é Eu tô orando Aqui tem uns banquinhos, gente Eu não posso mais orar, gente Não me deixa mais em paz Vamos entrar nessa sala Aqui tem dois lados aqui também Tem duas salas Essa sala são de que, Moisés? Eu não sei A gente ainda vai decorar Gente, vamos pra minha casa, por favor Tomás, calma aí Então vamos arrumar ela aqui por enquanto Por enquanto, vocês olham Do outro lado Que também tem a mesma coisa Mas aí tem uma elevação Acho que essa sala aqui é de confessação Seria legal? É, seria Carlinhos, bem legal Bem show, sabe? Gente, eu tô esperando aqui na frente Que ela tá muito decorada E eu tô esperando vocês Então, mas pode sair lá pela porta Vou lá pra casa de Debra Fiz a sua cara Ah, Moisés É, Beto, eu tô falando Vamos Eu fiz a voz vindo minha cara Mas dessa Eu vou entrar dentro do buraco, por favor Nem logo Vou lá pra casa de Debra Vamos A casa de Debra não tem muita arquitetura russa Mas ficou bem show Ela fez com sua própria presidência É Olha aqui, gente A casa dela Ah, vocês ficam aí brincando comigo Na hora que eu Olha, gente, o tapetinho Cheio de rosa aqui Essa decoração na frente Eu achei bem legal Tem um coelhinho aqui Gente, ali tem uma escola Agora eu vou lá na frente Pra mostrar pra vocês Olha, vamos sentar na casa dela Olha meu coelhinho Ela fez questão de arrumar tudo Fazer alçapão Aqui é o meu quarto, gente Não posso nem ver Fazer TV Colocar escala Esse coelho aqui, ó Gente, aqui tem um porão Olha ali Camas É o lugar se tiver furacão Uma TV Nossa, gente, ficou muito show Vai ter um furacão Uai, vai que tem Ninguém pode me deter Ai, socorro Aqui a gente tem uma escada Vamos subir Uh, eu quero comer um pão Quero comer um pão Com salada de arroz Olha, uma cozinha aqui Cheio de bolo Nossa, tá uma delícia Esse bolo Ai, que pena Que você não tem em cima Vocês dois Meus bolos Eu tenho que trocar tudo Que dá um cheiro de cocô agora Pronto, gente A casa de Débora É pequena e simples Mas ficou bem legal Vamos agora Para a escola lá Só pra mostrar pra vocês Ela ainda não tá pronta, gente Só tá o início É, só o comecinho Ela é muito grande E ninguém aqui faz questão De me ajudar, hein Vamos lá, gente Ó, ela começou a fazer A gente tá inspirando as construções Depois vamos colocar os nomes Depois vocês pesquisam na internet Pra vocês verem Se ficou igual ou não E vocês comentam na... Lembrando que a gente personaliza Um pouco das construções É, não é sempre igual Porque não dá pra fazer também O Minecraft já é tudo quadrado Vocês recebem, né? Vamos pra igreja de Valdas? Eu quero orar também É, vamos lá pra minha igreja Quero orar, de Valdas Que isso, mas é isso Uuuu Bora lá Ai, eu bati minha cabeça na parede, gente Eu bati minha cabeça na parede Gente, olha aqui A minha igreja Essa foi eu que construí também Eu não aceitou ajuda de novo Eu não aceitei ajuda Mas as próximas construções eu vou ter que pedir ajuda Porque vai ser muito difícil Ó, essa igreja ficou muito show Muito massa Tô torando, gente Tô baseado na... É, Trinite Cathedral Fala E o nome? Trinite Cathedral Eu não sei falar em russo, tá? Eu vou precisar pra hoje Eu quero te dizer Gente, a decoração aqui dentro Ficou muito show mesmo Olha aqui o chão Olha aqui também os bloquinhos O altar com uma cruz Umas cruz de ouro Porque a russa tem muita sustentação, sabe? Eles gostam muito de ouro Também tem que ter muita luz Coloquei um lustre aqui Uns bancos Dos quatro lados também tem, ó Bebem aqui, orando Eu não posso mais orar Janelos, né? Que são muito clássicas Que são muito show Então é uma igreja simples assim Mas ficou bem show, bem massa A arquitetura dela assim da frente Ela é tipo grega, sabe? Com essas pilastras Cheio de detalhes também É que a gente tá gravando aqui Tem uns caras atrapalhando Gente, vamos construir Tem uns tridentes de ouro também, né? Agora vamos lá para Vamos para o Kremlin Kremlin E aí já comecei a fazer também o Kremlin Eu, mas minha irmã Débora, né? É Mas Falta muito ainda Ixi, demais Gente, olha o tamanho desse Kremlin Eu tenho que ficar um ano andando Ó Gente, tá muito grande E eu tava construindo a casa do primeiro bem-ministro Nem tinha vindo aqui Olha lá a minha casa do primeiro bem-ministro, gente Não tô vendo nada Agora a gente vai lá Tô tudo na deblindo Socorro Tem a casa do primeiro bem-ministro Vamos lá, gente Olha o tamanho dessa casa do primeiro bem-ministro Socorro Gente, tem uns quebrados aqui Só para a gente não perder, tá? Uns quebrados Aqui, gente A casa do primeiro bem-ministro Essa é a frente dela Ficou muito massa Eu gostei Achei, achei, achei Achei, achei Não preciso mais de... Muito de gnome Eu vou começar a já fazer dentro aqui Olha o tamanho dela aqui por dentro Ui, meti minha cabeça na parede Olha Uai, o que que tem? Ela tá voando e meti a cabeça na parede É enormemente grande É, é muito normal Mas tem a cabeça na parede Olha Calma, gente Eu vou enfeitar ela bem bonitinha Para mostrar para vocês depois como ficou dentro Gente Com muito massa Eu já vou avisando, gente Presta atenção Que nós três vamos avisar uma coisa importante aqui Vamos falar sobre o F, lembra? F? O filme Em breve Em breve, gente Não é por agora, por agora não Em breve teremos um filme de Minecraft Do canal Então acompanhe o canal Fiquem ligados Inscreva-se no nosso canal Ative as notificações E fiquem ligados Para quando sair, gente É só para vocês assistirem Eu não quero ver ninguém aí Sem assistir nosso filme Gente, você pode comentar Ver o que vocês acharam Hoje ficou massa O que você fez? Eu coloquei o... É... Cacto Com vaso E folhas de árvore Muito massa Mas ficou dando de um lado É... Eu só comecei só a enfeitar de lado A frente assim Só para ver como ficaria E se ficaria bonita Ficou bem show mesmo Bem bonito Então a gente vai continuar Construindo as coisas Que a gente estava construindo É... Então tchau para vocês Eu tenho muitas coisas Para construir Eu também Tchau, gente Eu vou lá para o Kremlin E... Eu vou para a minha escola Gente Se não eu vou ficar burra Gente, se ligam assim No próximo episódio Que a gente vai lançar Tá? Porque a gente está gravando isso aqui Só para mostrar mesmo as construções Não vamos ir construindo assim muito não Que os próximos vídeos A gente vai construir demais Vocês vão gostar das nossas construções Vocês podem dar ideias também O que vocês querem que a gente construa Baseado com as construções da vida real Entendeu? Você pode ver Pode melhorar também O que a gente precisa melhorar Para ficar mais legal Suas ideias são muito importantes para nós Estou indo para a escola Wanderson, Wanderson Estou de olho em você O que foi, menina? Para você vir aqui depois Na escola? É Ixi, estou dando um culpado São gigantes, né? Não é só você Todo mundo Agora vamos lá Gente Gente, a construção está muito grande Depois quando estiver pronta Eu faço questão de gravar um vídeo Para mostrar para vocês Um por um Todas as construções enormes que a gente fez Bem enfeitadinhas por dentro Vocês vão achar bem show Gente, eu sou enfeitadeira Eu adoro enfeitar todas as coisas Vocês já podem perceber Eu gosto muito de enfeitar Ela deixa de construir para enfeitar a casa Gente É gente, eu gosto muito Nem vem criticar Gente, eu comecei a fazer uma coisa errada ali Estou quebrando tudo aqui Porque doeu errado Mas só que já está dando tudo certo E vai ficar bem show Nossos construções Em Minecraft Pocket Digit Poxa, eu estou usando essa terracota aqui Vidraçada, laranja Que é um tom assim Bem de modernidade, sabe? Ah, eu sei que ele tem uma Mandir ter aquele chão bem bonitinho, sabe? Aqueles pisos Eu peguei essa terracota aqui Eu achei ela muito show Ah, eu caí no chão Para as nossas construções Ah, eu acho que eu cobrei Ah, e lá da altura do teto Gente, eu vou lá neles, né? Eu cobrei minha perna Bora ver o que eles estão fazendo Mas está onde? No Kremlin? É Tem um dia lá no espetáculo Mas está aqui no Kremlin Provavelmente ele deve estar bem no cantinho Gente, só vou avisando Que não está Está no sempre dia Achou Olha ele aqui Vão avisando Gente, que a gente está no sempre dia Comecei a fazer um erro aqui Mas eu já estou arrumando Esse daqui não quer Coloca Que estilo Sempre dia Então Peraí 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 Tô fazendo uma coisa errada aqui Gente, ficou muito show Gostei dessa modernidade Não vem viver agora não Epa Ah não Mas esse é um creep Um creeper Vamos lá em Dera Agora Onde deve entrar? Estou na escola Porque senão eu não quero ficar burra A gente tem que estudar Gente, vou me perder nesse mundo Que o nosso mundo é novo Olha que ela está construindo ali Me ajuda aqui Aproveito Eu? Que valeu Eu tenho a casa dos primeiros minutos Para construir Mas filho Olha o que você está aqui Me ajuda Gente, olha o tamanho Dessa construção E dela também Fica muito grande Eu não vou conseguir Olha ali Dali a gente dá para ver o Kremlin Vocês estão vendo? Mas dá para ver um pouco A gente faz uma distância bem boa Assim, para não ficar É, mas depois a gente vai fazer as ruas também Vai ter alguns coelhos, né? Vai ter muito coelho Quando a cidade estiver pronta A gente vai fazer tipo um tour com vocês Se vocês viram Então vai ser legal A gente vai colocar trilhos para andar assim, sabe? Para nas estradas também Gente, não só vai ser a Rússia não, gente Vai ter outros países É, é Se vocês podem ir comentando aí Com os países Vocês querem ver Como vocês querem ver Me enrolei todo Eu vi Eu também Eu já tenho preguiça de construir esse negócio de Debra Olha, eu preguiçou Só quem já assistiu Cibs não vai entender isso Debra não vai assistir não Só lembrar de porco e aranha Porco-aranha Porco-aranha Porco-porco-aranha Sobre e validavel mesmo Gente, já estamos terminando de fechar esse negócio aqui Teve um erro técnico aqui Mas já vai arrumar, gente Arrumei para mim, por favor Mas outro lado está assim também? Não chovei, vei isso Não, não Não, 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 não Não, não, não Vem embora, gente Então, gente É tudo por hoje, né Vamos acabar esse vídeo aqui por agora Esperando por você em pronto Vocês têm Podem curtir Pode comentar Se não gostou Pode dar um dislike também Porque vocês fazem parte do nosso canal Mesmo assim Se inscrevam Gente, estou avisando Se inscrevam Se inscrevam Se participem As notificações Para vocês ficarem por dentro Dos nossos novos vídeos Então Fiquem ligados Se inscrevam Adios Adios For you Se inscrevam Se inscrevam Se inscrevam Escrevam Escrevam Adios Eu já vou Escrevam 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 Adios As notificações Tchau.